As lembranças daquela tarde de 27 de maio de 2009 ainda permanecem vivas. Um barulho de muita água, barulho de casa caindo, barulho de gente gritando como se estivesse morrendo. Eu só dizia, salva minha filha, salva minha filha, que estava com ele. Quando eu vi que ele não estava mais com ela nos braços, eu fiquei apavorada. Eu já perdi minha filha, então não tem mais nada o que perder. Marlene conseguiu salvar a família. Marcos, não. A água da barragem levou a filha de 6 anos. A mãe dela tinha mandado ela sair, aí foi na época que a barragem rompeu. Porque ninguém esperava dela romper naquele dia. O corpo dela só foi encontrado 3 dias depois? 3 dias depois. Foi, eram mais ou menos 18 quilômetros. As histórias de perda e dor se repetem. 1.200 famílias foram atingidas pelo rompimento da barragem Aldões. Sete anos depois, ainda lutam por justiça. As vítimas da tragédia buscam o pagamento da indenização no valor de 90 milhões de reais. As vítimas concordaram, admitiram em perder dois terços do que pleitearam e que a justiça reconheceu como indenização para receber apenas um terço, a fim de receber realmente, para que possa usar esse recurso em vida. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Piauí marca a data e a luta das vítimas. Não há dinheiro que pague o que as famílias de algodões perderam. Mas a indenização, do ponto de vista material, é o mínimo que o governo deve prestar para minimizar o sofrimento dessas pessoas, dessas centenas de pessoas, centenas de famílias. Pode ser o dinheiro que for, mas para mim, em primeiro lugar, era minha filha. Mas foi do jeito que Deus quis, a gente está considerando. Não dá para acreditar, a gente ter certeza que a gente morreu e reviu.